O Primavera segue invicto na Série A3 do Campeonato Paulista. No sábado, a equipe recebeu o Grêmio Osasco, que está mal na classificação. Apesar disso, a vitória foi pelo placar mínimo. Mas veio. No primeiro momento de perigo da partida, gol do Primavera. Depois de um lance confuso, Pedro Vitor fez uma bonita jogada e deixou na medida para Lucas Cunha, que ajeitou o corpo e bateu firme no cantinho. Com as duas equipes marcando forte, a dificuldade de jogar era grande e poucas chances apareciam. Quando isso acontecia, não eram aproveitadas, como essa ótima de Lucas Cunha, que parou nas mãos do goleiro. Do lado do Grêmio Osasco, as coisas não iam muito melhores. O centroavante Ingro botou para fora uma boa oportunidade para empatar. Mas a melhor do time visitante no primeiro tempo veio na cobrança de escanteio, que o zagueiro Jefferson desviou na trave. Na segunda etapa, como já havia acontecido na primeira, Lucas Cunha perdeu mais um gol incrível, cara a cara com o goleiro. O Osasco respondeu com o Rodrigo, que bateu de fora da área, mas o goleiro Felipe Costa estava inteiro no lance e nem precisou fazer a defesa. Aos 30 do segundo tempo, as coisas ficaram mais fáceis para o Primavera, quando Franklin, do Grêmio, foi expulso direto depois de um enrosco com o Roney. Na reclamação que se seguiu, o técnico do time da Grande São Paulo, Marcos Grippe, também foi excluído. É, mas o Osasco não desanimou. Rafael Rosa cobrou uma falta quase na risca da área e o goleiro Felipe fez uma grande defesa no reflexo. Então, ficou por isso mesmo. Primavera 1, Grêmio e Osasco 0.